Vamos supor que você tenha um QI igual a 100. É possível que haja alguém que tenha um QI 10 vezes maior do que o seu? Que seja 10 vezes mais inteligente do que você? É impossível, não é mesmo? E trabalhar duro? É possível que alguém trabalhe 10 vezes mais do que você? Ou seja, você trabalha 8 horas por dia e a pessoa trabalha 80 horas por dia? Isso também é impossível. Então por que existem pessoas que têm 10 vezes mais sucesso do que você? Por que existem pessoas que têm 10 vezes mais dinheiro do que você? Ou 10 vezes mais saúde do que você? Ou até mesmo têm 10 vezes mais felicidade do que você? Por quê? Para ilustrar esse ponto, deixe-me contar uma história. Era uma vez um jovem que queria muito ter sucesso. Ele ouviu falar que na cidade que ele morava havia um grande milionário. Um homem muito bem sucedido, que tinha uma empresa de muito sucesso, mas que também era um homem de família, um homem íntegro e muito generoso. E o jovem decidiu se encontrar com ele. E quando o jovem o encontrou, se aproximou do grande milionário e perguntou Qual o segredo? Como eu posso ter sucesso assim como você? E o milionário respondeu Meu jovem, se você quer ter sucesso igual a mim, então me encontre amanhã nessa academia às 6 horas da manhã. Aqui está o endereço. E o jovem disse Mas numa academia, eu quero aprender a fazer dinheiro e não a ter um corpo em forma. E o milionário lhe respondeu Jovem, se você quer mesmo ter sucesso, me encontre nessa academia às 6 horas. E o jovem disse Tá, tá bom, eu vou. No dia seguinte, às 6 horas em ponto, o jovem chegou na academia, vestido como um homem de negócios, com seu notebook na mão, uma caneta e um bloco de notas pronto para anotar tudo que o grande milionário tivesse para lhe ensinar. Quando ele entrou na academia, ele viu um ringue de boxe e dentro do ringue estava o grande milionário. E o grande milionário de dentro do ringue olhou para o jovem e lhe perguntou Meu jovem, qual é o tamanho da sua fome de sucesso? E o jovem disse Ah, a minha fome de sucesso é enorme. Então o milionário pegou um par de luvas e deu ao jovem e lhe disse Vista essas luvas. E o jovem respondeu Mas vestir as luvas? Eu vim aqui para aprender a fazer dinheiro e não para aprender a lutar. E o grande milionário, olhando para o jovem, disse Se você quer mesmo ter sucesso, então vista essas luvas. E o jovem disse Tá, tá certo, eu visto. O jovem vestiu as luvas, entrou no ringue e sem nenhum aviso prévio, o milionário Acertou um soco no rosto do jovem e o nariz do jovem começou a sangrar. O jovem olhou para o milionário e disse Mas o que foi isso? Você tá louco? Isso dói. E no segundo que o jovem ficou distraído por causa da sua dor, o milionário Deu-lhe outro soco e o derrubou no chão. E o jovem pensou Esse milionário é louco, o que tá acontecendo aqui? E o milionário olhou para o jovem e lhe disse Jovem, qual é o tamanho da sua fome de sucesso? Levante-se e continue lutando. O jovem levantou, irritado e pensando Esse milionário vai ver só, eu vou derrubá-lo. E então ele tentou e tentou Mas tentou de verdade acertar um soco sequer no milionário. Mas o milionário, graciosamente e com movimentos bem precisos Se esquivou de cada tentativa de acertá-lo E quando viu uma abertura, ele derrubou o jovem novamente E novamente, e novamente Depois de tanto apanhar, o jovem finalmente disse Já chega! Eu desisto! Isso não é justo! Eu não vim aqui pra ser seu saco de pancadas Eu pensei que você iria me ensinar como ter sucesso E eu não vejo como isso tem algo a ver com sucesso Você não tem nada a ver com o que falaram de você Eu não deveria nem ter vindo aqui E o milionário olhou nos olhos do jovem E falou seriamente Jovem, o mundo não é justo A vida não é justa Ela vai te derrubar muitas e muitas vezes Mas, escute bem o que eu tenho a dizer O sucesso, ele não vem até os mais inteligentes O sucesso não vem até os mais talentosos O sucesso vem pra aqueles que tem mais fome de sucesso Então deixa eu te perguntar de novo Qual o tamanho da sua fome de sucesso? Agora levante-se E essa é a pergunta que eu tenho pra você Qual o tamanho da sua fome de sucesso? Do que você está disposto a abrir mão Pra conseguir o que você quer? O que você está disposto a sacrificar pelo seu sucesso? Que desculpas estão entre você e o seu sucesso? Você está pronto pra ser humilhado Envergonhado E até mesmo rejeitado como parte do processo? Você está realmente comprometido com o seu sucesso? Ou você apenas gosta dessa ideia de ter sucesso? O problema da maioria das pessoas é que elas meio que querem A maioria das pessoas não querem o sucesso da mesma forma que querem assistir a Netflix A maioria das pessoas não querem sucesso da mesma forma que elas querem o sextou Mas veja só Se você realmente estiver determinado a ter um bom relacionamento Você vai sair no encontro Se você estiver realmente determinado a ser o seu próprio chefe Você vai dar o primeiro passo e vai abrir um negócio E se você estiver realmente determinado a perder peso Você vai começar a se exercitar Então deixa eu te perguntar de novo Qual o tamanho da sua fome de sucesso? Se você está realmente determinado a mudar de vida E a ser o herói da sua própria história Então se inscreva no nosso canal E deixe o seu like Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho